Fala galera do Beijo Maníacos! Cerveja Império Produzida por quem entende de cerveja Tá lá no site, tá lá no site Vamos ver se entende mesmo Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Lembrando sempre Aqui não tem nenhum especialista Não tem nenhum beer sommelier Somos três amigos Apaixonados por cerveja E a gente vai comentando Entrando nesse mundo cervejeiro E sempre convidando vocês A fazerem parte Dos nossos vídeos Com seus comentários, com as curtidas E também indicando algumas cervejas Essa no caso Estamos atendendo a um pedido Do Flávio Rasbar Que outros inscritos no canal Já tinham pedido para degustar Muita gente E o Flávio enviou essas amostras Por que nós falamos o nome do Flávio? Por que? Porque ele doou Ele mandou a cerveja pra gente O Flávio é o que da Império? Nada! Ele gostou da cerveja Ele gostou da cerveja que é que a gente prove Então, harmonização Renato Cerveja Pilsen Latia no formato Ideal Churrasquinho Praia É isso que ela harmoniza Calor Eu gosto dessa latinha Porque você pode beber Sem esquentar Sem a preocupação de esquentar Uma pessoa bebe ela sozinha Sensacional Isso aí Bom, essa cerveja é produzida Pela cidade imperial É uma cerveja que foi criada É uma cervejaria que foi criada Por Francisco de Orleans de Bragança Um dos membros aí da família Família imperial brasileira Ele é bisneto da Princesa Isabel E em 2015 Essa cervejaria foi vendida Por um grupo paulista Bom Show isso Sem delongas Mais história com o Fábio aí Rapaz O cara vai a fundo Então vamos Ver como é que é essa cerveja aí Vamos ver se ela é imperial mesmo É Fazer cerveja em Petrópolis É uma responsabilidade muito grande É Aqui no Rio de Janeiro É a capital da cerveja, né? Exatamente Então Cor tá bacana, né? Pilsen 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 Cheiro de pilsen mesmo Uma espuma branca É Persistente, né? Persistente Ela é, tá boa Manteve aqui Pelo menos a minha também Manteve legal Saúde Saúde Quem vai começar aí a falar? Vamos lá Fábio, pode ser? Olha Uma cerveja Tipo Pilsen Como diz na lata E Acredito que Tem uma boa relação Com custo-benefício O sabor me agradou Assim Eu não beberia Tendo a cerveja em pé Eu não beberia Uma antártica E uma branca Não, eu também não Eu gostei E já gostei por ela ser Que maldade, cara Vou falar nessas cervejas aqui Nesse vídeo Só nota, Fábio Cara, me agradou bastante Pra mim É nota 7,5 Renato Aí das purumaldos Ela tá bem na fita Tá bem na fita Harmoniza com o churrasquinho Com praia Latinha boa Gostei da latinha A cana latinha bonita Cidade imperial No império Petrópolis Faz juiz a cidade Nota 8,75 Essa média vai ficar difícil Cara, é Cerveja parece muito com a Proibida por um malte Mais a leve, né E pelo que eu lembro aí Eu também Tinha dado uma nota 8 Se não me engano E vou continuar com a nota 8 Pra ela Gostei da cerveja Ela atende aí O que ela propõe Pô, pras dias Calor, cara Muito bom Muito bom E dá pra botar Uma porção no cooler, né, cara Isso aí Esse tamaninho aí é bom Dá pra botar umas 24 latinhas no cooler aí E vambora É Vai no cooler No 24 É, bota no cooler Na praia lá, né No cooler E galera, é o seguinte Verão chegando Um monte de feriadão aí Aconselho, hein Botar essa latinha no cooler Levar pra praia E curtir o final de semana Com a família Bebendo com a responsabilidade Exatamente Ó Não esquece de curtir o nosso canal aqui Se inscrever Tem o sininho aqui Pra você se cadastrar Pra você receber as notificações Quando o vídeo tá no ar Se inscreva também Lá no nosso Instagram Arroba Brejamaníacos Tudo junto Vai ter muita promoção Até o Mundial Della BR Então Fica ligado Que vai rolar promoção Coisa boa aí Então De vez em quando A gente joga mais promoções A gente Quer que vocês Que assistem o canal Os inscritos Do nosso canal Participe disso aí E ganhe A gente torce muito por isso Beleza? Galera Seguinte ó A vida é muito curta Pra beber cerveja ruim Beba o império Que tá valendo É isso aí E aqui ó Mais uma frase ó Se dirigir Não beba E se for beber Chama a gente Boa dica Flávio